A importância do setor industrial gaúcho na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes foi um dos assuntos tratados na Fiergs pela embaixadora da União Europeia no Brasil, Marianne Sugraf. A embaixadora buscou informações sobre o impacto das enchentes para o Estado e afirmou ter certeza de que o Rio Grande do Sul conseguirá dinamizar a sua economia e recuperar o PIB. O presidente da Fiergs, Cláudio Bier, destacou a atuação e a importância de diferentes setores da indústria, especialmente neste período de reconstrução do Rio Grande do Sul. Bier destacou ainda que a indústria gaúcha tem interesse no acordo do Mercosul com a União Europeia, mas não é possível exportar apenas commodities e receber da Europa produtos industrializados. A corrente de comércio entre o Rio Grande do Sul e a União Europeia foi superior a R$ 4,6 bilhões em 2023, com uma queda de 6,19% em relação ao ano anterior. Nos oito primeiros meses de 2024, a redução desta corrente chega a 18,58%. Tabaco foi o principal produto exportado pelo Rio Grande do Sul para a União Europeia em 2023, com 31,91% da pauta. Já o Rio Grande do Sul importou principalmente máquinas e aparelhos mecânicos, totalizando 33,83%. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti